E aí galera, começando mais um vídeo pra vocês, dessa vez o God of War 2, né? A gente fizemos aquela live bacana com o senhor Jonathan Winder, então vai estar na descrição a live que passamos por Icarus, pra ninguém ficar falando de Icarus aqui lá, Icarus ali, Icarus pra lá, beleza? Não foi inscrito, se inscreve, né? Seja bem-vindo ao canal, deixa o dedo no like aí e compartilha o padrão com os amigos. Era de R$7,94 e foi para R$6,99, no ponto pra não usar USB útil, beleza? Vamos lá, 10 minutinhos como sempre e ele vai vir pra terminar depois aí, né? O senhor Jonathan Winder, salve aí! E todos sabem como adoram esse jogo, né? E já a quarta vez que eu tento gravar ele, tento gravar lá no aniversário do Carlão, o zoadão, o áudio, sei lá o que aconteceu, mas acabou saindo Resident naquele dia. Meu Senhor Kratos! Outra cidade está pronta para cair! E já expliquei lá, acho que nos 10 minutos do mês, né? O método. E tá ótimo, né? Aqui no meu canal de tutorial. Como todos sabem também. Apesar que eu acho que não sabem, né? Que tá da hora. Elas perguntam... Sem noção, né? É... Legal que tá filé, né, galera? O que falar desse jogo e desse hippie? Eu nunca tenho o que falar, né? É tipo, falando, falando, falando. Tá filé. Ah, por que não fez a duplada? Por que não fez a legendada? Por que... E é da silada lá. Onde vocês sempre dão silada. Né? Então... Tá filé assim. Tudo filé aqui. Olha. Tá retado. Tá retado. Eu falei, ah, vou tentar gravar hoje de novo, né? Mas saber se dá certo. Vamos lá, né? Athena! Você vai sofrer por isso! Não deixe de abrir o que vai acontecer! E eu tava lembrando o Ghost Rider, né? Que jogamos na live aquele dia. Muito plágio do... Desse aqui, né? Desculpa, eu era na cara dura do... Do Kratos, né? Até na hora de ir no... No chefão, lá... Tem que apertar o botão na hora certa, lá. Vou ter que aparecer igualzinho, né? Mas é bacana, né? Mas é bacana, né? Opa! Vamos lá, vamos lá! E eu tô achando que o cara não sabe ripar jogo de plate-lays, hein, galera. Hashtag só acha. Ih, aí os cachorros vão lá, né? Vamos lá, hein! Vamos lá, te dar o nível do Kratos. É, eu atesourar mesmo. Tá atesourando, bicho. Mas vamos lá, né? Vamos lá, terminar de gravar. Como eu falei, será que é hoje que sai? Sai com lá, tiro, sai com tudo. O importante é sair. Essa bagaça. Vamos lá. Ah, olha. Ah, olha. Vai assim mesmo, cara. Não vou cavar de novo, não. Ixi, olha o Tião, aí. Nossa. 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 Vamos lá. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Massa. Então foi aqui que eu fui isolado, né, galera? Aqui no outro dia. O que que eu fui isolado? Ah, tá. Beleza. O cara nada ali. E não nada lá. Era nada lá. Então é isso aí, né, galera? Vou jogar filé, sem dar alguma leve, é claro, né? Tem até o save aqui do Icarus lá, logo depois que passou do Icarus Não, tá apertando de novo Ah, tá Então tá mais que aprovado, né, galera? Tá filé, né? Então é isso aí, galera, é nóis e abraço! E aí